Fala galera, eu sou o Lucas, eu sou o Lucas, e dessa vez, Super Mario All Stars, mas não para por aí né, não é só isso né. Na real, a gente vai jogar o Mario Bros, que é o jogo de Versus ali, do Mario 3, então pode já botar em um... Esse game para falar, ele veio no Mario Bros, né, e quando foi portado para o Super Nintendo, que foi o remake, que veio o Super Mario All Stars, ele veio junto com o Super Mario 3, que é um Battle, né. É, é um Battle Monster. É, e quem jogou vai lembrar com certeza de como era tosco isso, ó, Mario Verde e o Mario Vermelho ali. Mario Verde e o Mario Vermelho, é isso aí. Os dois ali juntos. Certinho. Aí aqui ó, Battle Game. Battle Game. Vambora. E ó, só para saber, eu sou o Mario Vermelho, e esse aqui é o Mario Verde. O resultado vocês já sabem, né. Ah, o jé da puta. Não sabe nem pro Jayce. Pode tudo isso aqui, né. Ah, é? O Mario, o Mario Verde. Caralho. Então segura essa jeba aqui, ó. Ah, ó, 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 ó. E aí, Mario Verde, porra. Aí, ó. Vambora. 1x0 pro Mario Verde. Round 2. Não vai, então eu vou acabar com essa porra aqui. Não, não, não. Aí, acabou, pronto. Acabou, agora. Agora é o jogo, é o jogo. Desgraçado. Então, toma. Hã? 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 Aí, o Mario Verde. Ai, que descusão. Toma essa, Mario Verde! Aí, entrou no cano. Mas não voltou? Ah! Ah, moleque! Não, eu tinha certeza que aquela porra ia voltar ali, mano. Ele entrou, chegou lá embaixo e eles entram no cano. Eu também descobri isso agora, pra você não descobrir o que era isso. É melhor de três isso ou melhor de quantos? É melhor de quantos o jogo fala que é melhor. Não, não acaba, eu acho. Ih, caralho. Ficou louco. Hã? Nã? Toma, hein, cara aí! Sai! Porra! Me dá aqui o Grogu's Melly. Sai da minha... Não, porra, mano! Toma! Ah, mano! Quem manda? Quem manda? Quem manda ficar em cima de mim, caralho? É nóis, porra. Quem manda ficar em cima de mim? É melhor de cinco, né? Quem fizer cinco... Sei lá quanto que é isso aí. É melhor de cinco, porque eu acho que não acaba. Porque... Vai... Sei que vai ficando mais complicado. O que eu fiz é da puta? Isso! Isso, Mário Verde! Vai, cara! Vai! Então, chupa essa aqui, ó. Aí, ó. Chegou, chegou! Ih, caralho. Tá ruim, tá ruim pra... Não! Não, não vai crescer, não, mano! Sai, 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 sai! Vai, Mário Verde! Oh, caralho, sai! Não, não vale isso aí, não. Ah! Se matou! Porra! Essa merda é difícil, mano! É difícil, é difícil porque é tão tosco que é... É difícil de acreditar, né? Você tá jogando isso. É difícil de acreditar. Sai, Mário Verde, do caralho! Então fica aqui. Fica aqui, fica aqui, mano. Vai, cara! Vai! Tem que ser esse Mário Verde, mas... Ah, não. Ah! Quem manda? Quem manda? Quem manda é o Mestre. Pra vocês saberem, tipo, esse jogo aí foi o que... Nãããã! Originou todo o Mário aí, depois do Donkey Kong, que foi esse jogo aqui que... É, depois do Donkey Kong. Isso que ia falar. Viva Mário Verde! Viva Mário Verde! Viva Mário Verde! Viva Mário Verde! Você é homem? Você é homem? Nossa, você é zoado, né? Ah, não! Ah, se fodeu! Se fodeu sozinho, velho! Não, vai se fodeu! Mais um que eu vou ganhar, hein, galera! Só essa pra eu ganhar! Sai, Mário! Mário Verde! Ah, por que que você elimina essa porra lá no começo? Porque eu sei que você é fio cuzão, velho! Eu sei que você se aproveita da minha nobreza. Eita ferro! Segura isso aí! Segura! Segura! Opa! Sexo anal! Chupar um cu e paz, não sei o que lá! Por que que eu fiz isso? Vai lá, acabou! Ganhei, tá todo mundo de prova! Olha aí, agora! Paru! Paru! Olha a garrafa como é que já tá, galera! A gente tá gravando em seguida um do outro, tá? Caso vocês não terem percebido, a gente... Não é que a gente é porco, só tem essa roupa, não! Meio copo só, né? Meio copo só! Meio copo só pra valer, né? E é bastante! Tá bom, tá bom! Tchiii! Vai lá, cara! Eu mal me recuperei! Vamos lá! Só mais um bolinho! Só mais um bolinho! Vou ligar pra guardar pro diretor, tá, galera? Tá felizão! Eu tô analisando aqui, tá muito bom! Ele tem que tomar tudo de uma vez! Cara, vocês não tem noção, sério! Vocês não tem noção de... Qual o bolinho é isso aqui, cara? É gostoso! Fora essa bosta! E é isso! E aqui termina mais um Lucas vs Lucas, com o Lucas zoado! E aquele negócio, né, galera? Se você gostou, clica em gostei! Se você gostou mais ainda, foi o bonito vídeo! Se gostou mesmo e não está no canal, se inscreve aí! E seja muito bem-vindo, porque aqui é tudo nosso! Com as relações finais, querido Lucas! Falou!